Não acabou, que espalharam por aí Espalharam o que, Raquel? Que já, e que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que é isso E quem pensou se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois Deus tá montando um contexto porque que é impactante E já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Deus vai entrar nessa igreja pra operar Com o soro da... Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as emidências que não quer pra desistir Prazer está de separar e desistir Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que não vai passar Eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Deus tá montando um contexto porque que é impactante Deus já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Deus vai entrar num ambiente pra ver Com o soro da prova se eu me encerrar E ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Se a fé me deixa aqui, eu quero pra desistir Mas Deus tá dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Ainda tem vida aí Se você crê, levanta a sua mão lá em cima Levanta a sua mão lá em cima Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Existe vida aí Que ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou E deixa pensar que vai ficar começar Eu vou chegar depois e vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma o meu coração E eu vou chegar, vou trabalhar e vou ressuscitar Ainda tem vida aí Mas Deus está te serva e desiste vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe narando e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Você crê que existe vida aí Aleluia! Glória a Deus das alturas